Rapaziada, mano, ó, iniciando mais o vídeo no canal aí, ó, tô comando o pé descansado aí Ave Maria, mano, e hoje nós vamos testar o pipa que ele fez no vídeo passado, mano, ó É o seguinte, mano, ele tá falando que não tá batendo carioca o pipa, que não sei o que Vamos ver Tá meio estranho o pipa mesmo, rapaziada, não sei por que, mano Cara da rabiola, né? É, rapaziada, tá com pouca rabiola, mano Vamos pegar uma outra rabiola que tem ali em outro pipa, rapaziada Vamos deixar ele mais pesadinho Pra deixar no esquema, rapaziada Então, ó, iniciando mais o vídeo no canal, já vai deixando muito like, se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer, mano Tamo junto aí, obrigado a todos os 10k Bora bater 20k agora, rapaziada A gente consegue, é nóis, mano, tamo junto, se inscreve muito aí E bora subir a pipa do pet, se ver se vai subir, se não vai, se vai ficar zoado, se não E aí, rapaziada, já já a gente volta já Aí, rapaziada, ó O pet tá com pipa dele aqui, ó Mano, mas eu acho que não vai subir o pipa, calma Tá estranho, mano Tá muito achatado, né Não sei, mano, se ele tá muito quadrado É de madeira, né, tipo banhaninho, né De madeira Eu acho que era pra ter deixado mais a vareita aqui, viado Não era Era pra ter feito essa vareita de baixo um pouquinho envergada, não, viado Pior que eu nem sei, mano Ele tá, tipo, muito quadradão, ó Ele falou que queria deixar quadradão Eu falei, não, deixar, né Mas vamos ver, ele tá jogando um réu ali, ó Pra ver se consegue, rapaziada, subir Eu não sei se sobe isso aí, não, mano Acho que num ventão, acho que sobe É, mas eu acho que assim não sobe, não Acho que sobe quando faz assim Se, tipo, se ele puxar Só puxar e descarregar, acho que sobe Mas quando ele desbica não dá não, viado Começa a Começa a rotar, viado É, eu acho que se jogar assim vai, hein Porque é só o tempo de ele levantar e pegar a forcinha dele no ventre, viado Aí já era Aí dá bom, rapaziada Aí dá bom, mas vamos ver aí Calma, vai ver aí, rapaziada Se consegue subir Ó, já tá começando a chover de novo, mano O bagulho é nós dar um salve ali no entro Pegar mais umas duas folhas pra nós fazer uns pipa, né Acabou, a última que eu usei foi pra fazer o outro lá Esqueça tudo, rapaziada Eu vim com ele ali daqui a pouco Aí, vai tentar subir de novo, João? Ô, Pet, vai tentar subir de novo, João? Tá ficando nervoso com o pipa, João? O bagulho tá foda esse pipa aí, hein, João? Mano, não, não, faz isso não Vamos tentar subir E aí, Brunão? Suave, João? Aí sim Hã? Quem? Ah, pode crer E, ó, João? Aí, rapaziada, ó Pet vai tentar subir, mano, o bagulho Leva lá, Brunão Leva lá, Brunão Pra lá, Brunão Ó, pra lá, Brunão Começando a chover de novo, viado Pra nós sair, mano Aí, Pet, aí, Pet Caramba, o bagulho não vai não, hein, Pet Calma, viado Calma, viado Calma, viado Fica suave, João Fica suave Começando a rasgar o bagulho, rapaziada Eu tô ficando bravo Caramba, rapaziada Não vai subir mesmo, não, mano Ô, não rasga não, viado Nós gastou folha, cuzão Papel Não, eu tô bravo já Pra você rasgar, viado Você é louco Aí, aí, só descarregar Sobe Calma, Pet Calma, Pet Calma, Pet Ô, Pet Calma, Pet Fica calmo, viado Fica calmo Relaxa Brunão vai levar pra você de novo, Brunão Leva lá, Brunão Leva lá, leva lá Mas subiu do alto, né Isso, subiu A mulher, a mulher, Brunão Quase bateu na mulher, Brunão Caramba, rapaziada Será que não vai subir, viado? Vou arrasar a linha Vou subir a última vez Aí, tenta descarregar Tenta descarregar, tenta descarregar Calma, Pet Bicho, tá louco Aí, aí, bateu no meu braço aí, viado Bateu no meu braço aí, viado Espera, Pet Espera, Pet Espera, Pet Calma, viado Ô, viado Vai rasgar pra abrir no meio, cuzão Caramba, mano E é foda, mano Aí, rapaziada Pet vai tentar de novo, mano Tá começando a chover, velho O bagulho tá louco aí Aí, descarrega, Pet Descarrega, Pet Sobe Ô, várias tentativas e não sobe, viado Não, viado Não faz isso, não, mano Caramba, rapaziada Mó trabalho pro moleque fazer isso aqui, cuzão Não, não Não vai subir nada mais, não Olha lá, viado Não, 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 mano Aí não dá, não, Pet Aí não dá, não, Pet Aí não dá, não Não dá, não, mano Não dá, não, mano Não dá, não O cara rasgou com o bagulho, mano Olha lá, ele pisou em cima, viado Leva lá, Brunão Leva lá, Brunão Cuidado aí pra você encontrar os carros na rua aí, mano Meu nome é Brunão, né É Brunão? Sim Brunão, calma Brunão, calma, é Mano, não é a última vez que eu não consegui esse pipo Vou rasgar no meio Não vai rasgar nada, não, rapaz Pode rasgar as pipas, não, mano Tá doido, mano Vamos ver se sobe agora, rapaziada Aí, só descarrega, Pet Olha lá, olha lá, olha lá Rasga não, rasga não, Brunão Rasga não, Brunão Não, 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 não Tá doido, não Não, não, relaxa, deixa eu ver, deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Rapaziada, agora o bagulho Agora o bagulho nem sobe Não, 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 Pet Não, Pet Agora o bagulho, você é louco, mano Sai daí, Brunão, doidão Não, não rasga mais não Não rasga mais não, já era Rapaziada, mano Não vou deixar mais o Pet fazer pipa, mano Ele tá rasgando os bagulhos, mano Era só esperar um ventão forte Ele ficou insistindo aí, ó Tirar a rabiola aqui, velho Caramba, mano Ô, o cara é mó otário Olha o bagulho que ele fez, calma Rasga mais não, rasga mais não Ô, o cara é mó trouxa, mano Mó trabalho é bom nós fazer Pra você fazer isso aí, Pet Bagulho feio, mano Sai fora Não, não, relaxa, Pet Relaxa, relaxa Rapaziada, tô tentando acalmar o Pet Isso aqui, mano Ele não para, mano Se liga o que ele fez com o Pipa, mano Tá todo molhado e todo rasgado, mano O bagulho Não tem como fazer outro, ó As armações daí tá zoadas Tá estranho, ó Fica suave, viado Relaxa, mano Relaxa Não é não, Brunão Precisa rasgar, Brunão? Precisa rasgar as coisas? Olha lá, arrancando a folha Precisa rasgar as coisas, Brunão? Precisa? Não Não precisa não? É errado rasgar as coisas, né? É E esse aqui, você consegue pôr no alto? Eu consigo Não consegue nada, assim Tá rasgado? Como é que você vai pôr no alto, mano? O bagulho assim não dá, velho A gente vem novo, né? Eu consigo colocar no alto É? Consegue nada Sai, sai, sai Não vem não de loucura, não Você rasgou o bagulho, João Você é um otário Tô puto com você, João Papo reto Pode fazer esses bagulhos, não Meu bagulho não subiu Eu já tava estressado Mas não é porque não sobe Que você tem que rasgar a parada, mano E essa armação aí tá boa? Oh, não, 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 não Deixa aí, deixa aí, deixa aí, pô Deixa aí Tá na moral, Pet Deixa o pipa aí, rapaziada Dá meu pipa Zoado que você fez aí, mano Papo reto Dá meu pipa Zoadíssimo Dá meu pipa Zoadíssimo Ó Ó As graças, João As graças Zoado, hein, isso aí Tá jogando papel nos outros ainda, pô Você é louco Rapaziada, nós ficou o maior tempo Pra fazer o pipa, mano Tivemos o maior cuidado com o bagulho Com o Petro rir e rasgar a parada, mano Ah, não Zoado demais É louco Assim não vai, não Assim não vai, não Assim não vai pra Copa, não Ele tá começando a chover de novo Bagulho é louco Bagulho é louco E aí, vai fazer isso aí de que? Folha mesmo ou sacola? Sacola, esquece Sacola? Ah, você sabe fazer pipa de sacola, não? Tempo Eu acho que sobrou aquela sacola preta ainda, mano Tem que ver se tá aí Então é isso, acompanha lá o canal do Arana, rapaziada Esqueça tudo, mano, ó Mas é isso, mano, ó Deixa aqui, deixa aqui não Não rasga mais não, rasga mais não Mas é isso, rapaziada, ó Você é louco, eu achei zoado Mas é isso, rapaziada O Petro rasgou o bagulho, mano Achei zoado, sei o que você fez, mano Mas tá ligado, ó Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aí Não subiu pipa, mas o Petro rasgou, mano Não subiu Nem subiu o bagulho Tamo junto Se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer É nóis, falou, falou